Ó, camisa nova, presente da minha sogra. Comenta aí quem gostou, quem não gostou da roupa nova aqui no Plantão Brasil. Hoje temos um encontro decisivo. É o encontro do Lula com um representante na Embaixada dos Estados Unidos. Vamos lembrar, os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. Desde que o Joe Biden assumiu, o embaixador indicado pelo Donald Trump foi embora e o Joe Biden não indicou nenhum embaixador ao Brasil numa sinalização de que ele não quer contato com o governo Bolsonaro. Pois bem, a Embaixada norte-americana, sempre que tem eleição no Brasil, promove encontros do embaixador, ou nesse caso do representante da embaixada, com candidatos à presidência. Em 2022, não, é diferente. Então, eles se encontraram com o Ciro e com a Simone Tebet, que hoje são irrelevantes. A única relevância do Ciro e da Simone Tebet nessa eleição está sendo ajudar o Bolsonaro a chegar no segundo turno. Qualquer voto dado no Ciro ou na Simone ajuda o Bolsonaro a chegar no segundo turno, porque os dois não vão para o segundo turno. Ok. E o representante da embaixada tentou contactar com o Bolsonaro, que é o presidente da República do Brasil, também é candidato. Porém, o Bolsonaro não. Não quis se encontrar com o pessoal dos Estados Unidos. E olha que o Bolsonaro estava nos Estados Unidos até hoje de manhã. Não quis se encontrar nem no Brasil, nem lá. Não quis conversa com o pessoal do Joe Biden. Ok. Eles estão tentando também marcar encontro com o Lula desde abril. E o pessoal do Lula não queria muito esse encontro, pelo menos não antes das eleições. Começaram a discutir, discutir, quando vai ser o encontro, e decidiram que seria depois do segundo turno das eleições. Depois. O que aconteceu? Aconteceu que começou a ter uma chance grande do Lula ganhar no primeiro turno. Vamos lembrar. Duas, três semanas atrás, muita gente não imaginava que chegaríamos agora, na reta final da campanha, com o Lula subindo e o Bolsonaro não só estacionado, como caindo em algumas pesquisas. Você imaginava isso? O que estava mostrando era o Bolsonaro subindo, a Simone Teves ganhando ali uns pontos decisivos para levar a eleição para o segundo turno e ajudar o Bolsonaro a ter mais 28 dias de vida, de sobrevida, e o Ciro ali estacionado. E o Lula caindo, um ponto, dois, e estava ali, se ele ia ganhar no primeiro turno, se ele ia na margem de erro ou não. Enfim, o que aconteceu foi que agora o Bolsonaro começou a cair, e o Lula começou a subir. Então, com a possibilidade do Lula ganhar já no primeiro turno, a Embaixada dos Estados Unidos pediu, ó, queremos um encontro com você antes da eleição, Lula. Pode se encontrar? Então, o Lula aceitou, e hoje, quarta-feira, será o encontro do Lula com o pessoal da Embaixada. O que se espera é que os Estados Unidos vão fazer um aceno ao Lula, dizer, Lula, Lula, nós apoiamos o seu futuro governo. É, eu vou te explicar aqui o que está se esperando disso, qual é a articulação, vamos lembrar, isso envolve não apenas a política brasileira, mas a geopolítica, que é o assunto principal para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sempre colocando o dedinho deles onde eles não são chamados. Inclusive, no Brasil, vamos lembrar, temos dois golpes de Estado que já foram dados no Brasil com financiamento direto dos Estados Unidos, 64 de 2016. Inclusive, em 2016, parte do golpe de Estado era prender o próprio Lula. Com financiamento, novamente, direto dos Estados Unidos, que treinaram não só o Moro, mas o Dallagnol, os procuradores da Lava Jato, todo mundo, e financiaram esse pessoal também. Quer dizer, você vê aí que o Lula não está se encontrando com gente amiga, não. Os Estados Unidos são os maiores inimigos do Brasil, do desenvolvimento do Brasil, desde sempre.